É um prazer enorme estar aqui na Formobili, minha gente, isso aqui tá lotado, tá bombando. A gente preferia muito que o Brasil estivesse jogando ainda na expectativa da Copa também, mas tá bom, é o que tem pra hoje. Então a Formobili tá bombando, é um prazer estar aqui na maior feira do segmento de marcenaria. Insumos, painéis, ferramentas, tudo, tudo, tudo tem aqui na Formobili e realmente tá um prazer participar dessa feira. E o Espaço Maker é isso, a gente apresenta aqui as estrelas do youtuber, quem faz canal, quem apresenta coisa. Eu quero convidar aqui porque já tá bombando, tá cheio de gente. O Zé, Azul, Leão, Valdênia. Opa, dá uma salve de palma pra esse povo aí, minha gente. Cadê? Tem mais gente lá que eu esqueci de falar. Cadê a Neia? Aê! Por essa vocês não esperavam, uma mulher marceneira. Aliás, foi falta de uma, duas aqui, ó. Então, é com muito prazer que a gente montou esse espaço aqui, ó. Por essa vocês não esperavam, duas mulheres marceneiras, mas é um prazer enorme a gente estar aqui com o pessoal. A gente preparou com muito carinho, bastante coisa pra apresentar. Hoje eu que vou apresentar. Então, pessoal, muito obrigado. Todo mundo aqui tem horário. Vocês acompanham no Totem com a Ana. Viu, Ana? Indica o pessoal aí o horário de todo mundo. E é isso aí, tá bom? Valeu, minha gente. Então, eu agradeço demais a todos por vocês estarem aqui. E é o seguinte, hoje o que eu preparei pra vocês aqui foi... Aliás, precisava de alguém pra me ajudar. Depois alguém pula aqui e me dá um apoio. Foi esse móvel com alguns nichos, né? Um móvel bem simples, bem simples, mas a gente trabalhou com mistura de cor. Pra mostrar aqui também com um painel de MDF, a gente pode fazer coisa bem diferente, bem diferenciada e ficar também um projeto bem legal. Pra fazer isso aqui, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas os caixotes, basicamente, eles têm todas as mesmas medidas. E a gente só foi dobrando de tamanho no comprimento final, né? Então, no que dá de comprimento final, ele tem sempre um o dobro do outro. Pra montar por dentro, então, nesses caixotes aqui que eles estão escondidos, eu coloquei um engrossinho de 6 milímetros aqui, olha. Pra fazer esse desenho também da separação, acho que ficou uma coisa bem legal. Ah, sim, me inspirei no Pinterest pra fazer isso aqui. Não desenho 100% meu, não. Fiz esse rebaixo aqui. E nessas partes aqui, eu parafusei. Nas partes que estão externas, lógico, a gente não ia querer colocar tapa-furo. E eu fiz de duas maneiras. Tentei dos dois jeitos. Com aquele gabarito pra cavilha, que vocês devem conhecer. Acho que esqueci o nome do gabaritinho que eu usei. Mas não gostei muito não, ainda bem que eu esqueci o nome. E tentei também com aquela fresinha de brum, né? Que você coloca na tupia, ela abre um rasguinho, você faz uma alma com o próprio MDF. Acaba dando um acabamento bem melhor na junção aqui, fica mais paralelo. Então, nessas laterais externas, eu só fiz então com a fresinha de brum. Coloquei com cola, grampo aqui, quatro grampinhos, dá meia hora, tal. Já tudo seco, tudo maravilhoso. Certo? Aí eu fiz esse engrosso, esse anel que eu joguei em todas as laterais, tá? Fitei com essa fitinha aqui. E, pra finalizar, fiz dois pés, porque eu fiz esse móvel também que eu apresentei ontem. Fiz em frejó. Ficou bem bonitinho, né? Eu vou lançar no canal o tutorial disso aqui, com a espiguinha e o furo. Mas é bem simples, bem simples de fazer. E uma coisa que valoriza demais o móvel. É tendência e, além de ser tendência, eu acho que é uma questão de época mesmo, uma coisa que vai ter bastante futuro, daqui 30 anos vai continuar sendo bonito, essa questão da mistura dos materiais. Bastante gente tem usado ferro com MDF, ferro com madeira, madeira com MDF, né? MDF com ferro e sempre dá um resultado bem legal. Então, a ideia, eu fiz em dois módulos, pra até conseguir carregar, mesmo que fosse pra entregar. Vai pro seu lado. Não. Lógico que a gente teria que medir pra prender, eu prenderia por baixo, viraria. Mas fica bem legal, né? Só pra vocês saberem, eu vou subir pro canal esse mesmo móvel, com todas as partes onde eu usei parafuso, ou vai porta, ou vai gaveta. De maneira que o móvel fechado, quando você vê, tapa furo, nada, 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 você vai ver. Tá? E outra coisa também, que eu tenho que agradecer a Duratex, que mandou o material pra gente. Esses acabamentos novos estão realmente espetaculares. Vale muito a pena vocês conhecerem, viu? E outra pessoa que eu quero agradecer demais aqui, e uma coisa que eu tenho insistido em falar, que é o seguinte. A gente na marcenaria, acho que tem que dar vazão, tem que dar tempo, tem que gastar energia com o que a gente faz melhor. Certo? Com o que a gente faz melhor. Então, vamos colocar aqui. Obrigado, Will. Valeu, obrigado. Ficou bonito, não ficou? A ideia aqui, que esse mesmo tipo de móvel, mistura de tamanhos, mistura de cores, se você usar MDFs, acabamentos, assim, com mais cor, vai ficar muito legal, uma coisa mais divertida. Mais sóbrio, com tons de cinza, tons de preto, ele vai ficar mais sério, né? Então, ficaria lindo pra um escritório, como ficaria ótimo também pra um quarto de uma criança. Se você faz esse tipo de coisa, e aproveita e faz uns nichos, como aqueles que a Lambergills fizeram ontem, eu acho que você compõe um ambiente super legal, vale muito a pena, valoriza o ambiente. E, como eu estava dizendo, a gente hoje gasta muito tempo, muitas vezes, com coisa que não é, talvez, o produto final que a gente quer apresentar, né? E é por isso que eu tenho usado cada vez mais, já faz uns cinco anos que eu estou usando, é a questão da indústria de corte. Antigamente, bem antigamente, eu sempre falo isso, a gente comprava uma chapa de MDF, formicava, dava pré-corte, segundo corte, forte, final, formicava depois o topo com a própria fórmica, ficava aquele pretinho, não dava certo, bem ruim. Em 97, a Duratex abriu a primeira fábrica, começou a produzir o MDF. Então, essa mudança, né, no nosso ofício, que é absurda, do advento do MDF, realmente é espetacular. Agora que está fazendo 21 anos, o MDF revolucionou, o MDF revolucionou o nosso ofício. Hoje, nos últimos cinco anos, seis anos, eu acho que em muitas capitais brasileiras, nem ainda chegou ainda essa revolução, é a tal da indústria do corte. O que é a indústria do corte? A gente monta um bom plano de corte, entrega lá para a indústria do corte, ele corta fita, dá acabamento, entrega limpo, muitas vezes ainda na própria casa do cliente. Isso facilita demais. Então, eu aproveito aqui para agradecer quem me deu uma super força, que foi o nego aqui da indústria do corte. Então, está o Valdeci, irmão dele aqui também. Dá um oi aí, a câmera está filmando vocês, dois caras feios pra caramba, mas é o que a gente tem para hoje também. Vamos lá. Se alguém precisar de contato para corte, estão dois amigões meus ali, que fazem um belo trabalho. Então, eu agradeço eles e é isso. A gente, mesmo trabalhando com o MDF, a indústria tem dado possibilidades da gente cada vez mais evoluir e apresentar um trabalho diferenciado para os nossos clientes. tá bom? Então, por enquanto é isso. Depois eu vou fazer também esse imóvel com as ferragens da Bloom. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço todo mundo que está aí. A gente se vê na feira, tira foto. Um abração, viu? Tchau, tchau! Tchau!